E aí, gente, tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? Pois bem, hoje estamos aqui num jogo que eu particularmente não vi muito pelo YouTube e é um jogo que me chamou muita atenção pelo seu estilo e também pela sua mecânica e tudo mais, pela diversão. Esse jogo é o Gas Guzzers Extreme, e é um jogo de corrida baseado basicamente naqueles filmes como Corrida Mortal e tudo mais, onde você equipa um carro com armas, armadura e tudo mais, e aí você vai pra pista e aí você tem que abater os outros adversários, tem que ganhar, tem que fazer um carro bem robusto pra estar ganhando essas corridas, beleza? Então, espero que vocês curtam o vídeo, se vocês curtirem, deixa um like e deixa também aí um comentário pra estar dizendo se gostou ou não e também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que aqui na descrição também tem a fanpage do canal, beleza? Então vamos para o vídeo. Aqui estamos na tela inicial do game, onde a gente tem Resume, New Campaign, Kick Race e tudo mais. Eu vou fazer hoje uma Kick Race, tá? E daí vamos ver conforme for o feedback do vídeo, eu posso estar até começando o modo carreira aí pro canal. Beleza? Então Kick Race. Vocês vão ver que eu tenho poucos carros liberados, tá? Porque eu não joguei muito do game. Então eu tenho aqui três carros liberados, bem graçadios por sinal, olha só. Vou pegar esse daqui, armas, eu vou pegar essa daqui e pista, eu vou pegar essa daqui que é uma que eu gosto bastante. Aqui cinco voltas, oito players, Battle Race, aqui de bater no outro, Power Race, eu vou jogar Battle Race, que eu prefiro, que eu acho mais divertido. Então, ok, Race. Galera, esse game aqui já foi lançado há um bom tempo, assim, eu acho que até do ano passado já. E aí, apenas agora que eu comprei ele, então, pra estar trazendo videozinhos e também pra mim estar podendo jogar, porque eu queria ter jogado bastante, ter comprado aí na data do lançamento. Mas não foi possível, né? Aí eu comprei agora e vocês vão ver aí que é bem interessante o game. Olha só, os carros são muito divertidos, as mecânicas de jogar também são bem simples, você tem armas de defesa, armas de ataque, e é bem tranquilo também pra estar trazendo jogando. Então, vamos lá. Normalmente aqui no início o frame rate é meio travado, mas não dei bola que depois ele melhora. Eu não sei o porquê no início agora, mas enfim, vamos lá. Vocês podem ver que tem essas, essas sinalizações vermelhas e verdes, né? Isso tudo é o que a gente pode estar pegando pra estar, olha só, já começou aqui o pai bola, aqui o negócio do, tipo, tiro louco pra tudo que vai ter lado e vamos atirar também. Aqui os controles são bem simples, você usa S pra estar atirando, ah, pra estar se defendendo quando você tem poderes de defesa, e aqui você vai indo, ó. Você pode ver que tá, olha, tipo, tem míssel, tem tudo. E aí você, tipo, assim que você mata um, ou detona o carro de um outro adversário, você ganha pontos. Deixa eu fazer o seguinte, eu tenho aqui uma arma de defesa, eu vou colocar ela aqui, beleza. Nitro também a gente tem, que você pode estar usando, que ajuda bastante, principalmente quando você quer fugir de algum adversário, ou tudo mais. Olha aqui, olha lá, olha lá. Vamos, mata. Ah, agora tu vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, faltou, faltou, faltou. Não, 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 não. Cadê, 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 cadê? Vamos, não, precisa de arma, precisa de arma. Tá só, tá só no fiozinho da caminhola. Ah, não. Ganhei assistência, que merda, velho. Eu queria a kill completa. Ó, por ter dado assistência, ele ter roubado minha kill. Volta aqui, volta. Volta, volta aí. Ah, tem que ir pelo outro caminho aqui, pegar mais munição. Vocês podem ver que a mecânica é bem simples, não tem nada de mais. Só fica nisso. E aí, que nem agora, eu tenho esse escudo aqui, então, tipo, as balas, os tiros e tudo mais, eles batem nesse escudo e eu não levo dano, né. Vamos lá, vai, 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 vai. Não, não adianta fugir, não. Não adianta. Não. Peguei uma mina aqui pra colocar na pista. Vai, 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 vai. Aí, Léo, boa. Boa, uma kill pra nós. Vamos indo. Peguei nitro aqui. Peguei munição. Galera, tem algumas armas que você pode estar dando tiro pra trás. Que é bem interessante, que ajuda em algumas circunstâncias onde você precisa estar se defendendo dos outros adversários. Essa daqui que eu tô usando não é o caso. Ela é só dar tiros para a frente, né, nos seus adversários que estão na sua frente. Beleza. Aqui. Vocês podem ver que tem vários tipos de bônus também que você pode estar pegando e tudo mais. E é tudo muito interessante pra... Com o tempo, obviamente, como eu tô no início do jogo, não tem muitas opções também. Mas com o passar do game, eu creio que vai estar surgindo mais opções de armas e tudo mais, né. E se o feedback de vocês foi interessante... Ô, bosta! Foi interessante porque não tá trazendo mais vídeos pro canal, né. Vem, passa. E será isso que eu queria, ó. Vamos lá. Volta aqui! Vocês podem ver claramente que tem alguns carros que tem mais armadura do que outros. Porque eles levam menos dano dos tiros. Isso é... Óbvio, então... Você tem que ver... Ô, bosta! Vai, 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 vai. Vamos aqui por fora. Então... Tem alguns adversários que eles vão morrerem mais fácil. Outros que vão morrer é mais difícil, né. No caso, eu peguei alguns ali que morreram bem fácil. E tem galinha na pista também. É muito legal ter galinha na pista. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo matar uma galinha. Pera aí. Galinha! Não, galinha! Cadê tua galinha? Oh! Ai! Ah, aqui tinha uma. Aqui tem um. Ai, não foi dessa vez. Ah, eu queria matar uma galinha. Aqui vamos botar óleo. Pra atrapalhar os nossos... Os nossos adversários. Aqui vamos pegar munição. Vai passar um aqui do lado. Beleza! Só tem eu e mais um carinha ali. Então, agora tá de boa. Ele tá me perseguindo. E eu tô perseguindo. Na verdade, eu tô fugindo dele. Depois, quando tiver tempo, eu vou perseguir ele. Ali tinha mais uma galinha. Ali tinha mais uma galinha. Mas eu vou pegar aqui alguns dinheiros. Vamos botar um nitro. Oh! Eu acho que... Vamos... Matei uma galinha ali, né. Só acho assim. Matei uma galinha. Cadê o outro cara, velho? Sumiu? É isso mesmo? Sumiu? Desistiu? Arregou? Arregou? Olha só. Matei mais uma galinha ali. Arregou. É. Eu acho que o meu adversário ali não aguentou o tranco. Não. Lá tá vindo ele. É a última volta? Eu sei. Não, não sei. Não sei se é a última volta já. Vamos ver. Não. Agora sim é a última volta. Vamos lá. Agora a gente não pode deixar o cara nos passar. E ele tá vindo seca atrás do gol aqui. Passa, 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 passa. Isso, meu garoto. Era isso que eu queria. Vamos, 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 vamos. Beleza. Simplesmente todos, eu acho que todos os adversários foram aniquilados. Pelo menos eu não tô vendo nenhum. E o que isso quer dizer? O quê? Que eu sou o matador das pistas, gente. Eu sou tipo, eu sou, vou bater todos os adversários que tinha aqui. Isso é muito, 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 muito bom. Então, galera, era isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram aí, deixem um like, dê um favorito. Em breve eu trago mais vídeos de Gus, Gusers, Gus, Gusers Extreme aqui pro canal. Beleza? Então era isso. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de tá deixando o like. Também não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Então era isso. Um beijo, um abraço e fui!